Música Lheu se plenária terça-ne, representante povo e reparlamento nacional, o seu governo ato instala laboratório bateste alimentar no nebel e garante a ihan seguro ba consumidor sira. Nós temos a execução do Centro Logístico Nacional, o Centro Logístico Nacional é 1 milhão de 8,4 milhão, mas foi executado de 7%. Então, a população é muito importante, mas que afeta ou sofre menos de ihan a mercaderia e preços é muito importante. Então, o orçamento é muito importante, mas que a situação é muito importante. Nós acompanhamos a mídia e a companhia Balo, e a realidade é que a gente tem que ir para a Alfaesa, e a gente tem que ir para a força de marcar a vitória, e a gente tem que ir para a qualidade de vida, e a gente tem que ir para a ameaça de Alfaesa para o tribunal. Então, o governo está com a questão do говорю, e a gente tem que ir para o governo, para a gente ter que ir para a Alemanha, e tem que ir para a esquerda, para a família ir para o mercado. Então, com um acordo com os membros, a gente tem que ir para o governo, e vai para aSte cear de cảćada. A preocupação, vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo Ateten, governo sem esforço onde a questão do laboratório tem prioridade. A preocupação, vice-presidente, governo sem esforço onde a questão do laboratório tem prioridade. A legislação será para a lei de proteção dos consumidores.